Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Programa Sempre Presente do Itaú e Programa Credicar dão 80% de desconto na compra de pontos somente até sábado, dia 25 de maio e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, até sábado, dia 25 de maio, o Programa Sempre Presente e o Programa Credicar darão 80% de pontos extras na compra de pontos limitados conforme tabela abaixo O Programa Sempre Presente é limite de bônus em pontos 16 mil, pontos necessários para alcançar o bônus limite 20 mil Programa Credicar, limite de bônus 20 mil, 25 mil pontos necessários para alcançar bônus limite Qualquer um dos dois programas com acelerador de pontos contratados no cartão 24 mil limite bônus e 30 mil pontos necessários para alcançar bônus limite Pode-se ganhar bônus nos dois programas, sendo que bonificação máxima será de 48 mil, 24 mil pontos para clientes com acelerador de pontos nos dois cartões, gerados pela compra de 30 mil pontos em cada programa Os pontos comprados serão acreditados em até dois dias e os pontos bônus serão atualizados até 10 de junho A regra de inspiração dos pontos extras é a mesma dos pontos acumulados no cartão utilizado para compras Para contratar, o cliente deve acessar sua conta corrente ou conta do seu cartão e no menu cartões clicar em acelerador de pontos Bem gente, vocês viram aí no vídeo, como eu mostrei na tabelinha o Itaú e a Credicar com 80% de bônus extras para clientes dos cartões Então você tem até o dia 25, sábado, para se cadastrar no menu cartões em acelerador de pontos e caso você queira comprar os pontos, vocês tem aí essa chance de conseguir ganhar mais bônus e poder trocar por uma passagem ou por produtos, conforme regra de cada cartão, tá certo? Então é uma oportunidade aí para quem for comprar, analisa direitinho se vai viajar, se vale a pena Se valer a pena então, é o seu momento 80% de bônus extras nos cartões Credicar e Itaú Hoje aqui no canal, cartões de crédito, alta renda No quadro, as rapidinhas do alta renda Até o próximo vídeo, fique com Deus!